Ribanceira abaixo, duas vítimas no chão e o carro totalmente destruído. Elas foram arremessadas durante a queda, o Honda Civic teria capotado várias vezes. O motorista estava consciente, mas visivelmente desesperado à espera de socorro. Não se levantava, sentia muitas dores nas pernas. Várias pessoas pararam na estrada e correram para ajudar. Equipes do corpo de bombeiro chegaram, logo em seguida o SAMU. Enquanto o lutador de MMA Luiz Felipe Morozelvis, que costa de 19 anos, era socorrido, outra equipe constatou que a menina estava morta. Era a ginasta Eduarda Melo Queiroz, de 17 anos, filha da ex-técnica da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, Mônica Queiroz. Segundo testemunhas, ela estava no banco de trás sem cinto de segurança. No carona estava a amiga dela, outra ginasta, Natália Azevedo Gaudio, de 19 anos, que saiu ilesa. Depois, bastante abalada, a jovem foi levada para o posto da PRF de Viana, onde encontrou com familiares. Os jovens saíram de uma casa noturna em Marechal Floriano e voltavam para casa, sentido Vitória, pela BR-262. Chovia na hora, eram seis horas da manhã de domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do veículo nesta curva, invadiu a contramão e despencou a ribanceira. O carro só foi parar cerca de 50 metros adiante. Só o motorista que vai poder falar o que realmente aconteceu. O fato concreto é que ele, ao sair da curva ali, ou ao curvar, ele perdeu o controle do veículo e acabou precipitando ali no barranco e a pessoa, uma dos passageiros, acabou falecendo no local. Vale a gente alertar? Exato, dormir, descansar, não botar em risco a vida à toa, trafegando pela madrugada aí, com o tempo chuvoso, numa via onde existem várias curvas. No DML, o pai da adolescente morta estava transtornado, em estado de choque. Muitos amigos, familiares o acompanharam. O pai da jovem que sobreviveu também estava lá e tentou consolar Eduardo. Ele parecia não acreditar. Telefonou para a esposa, que estava na Bahia, e chegou a passar mal com a notícia. A técnica iria viajar com a filha e amiga amanhã para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica.